Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Ainda hoje muitas pessoas se perguntam, será que Gandalf realmente morreu? Vamos aproveitar o programa de hoje para responder a esta pergunta e também acrescentar alguns pontos que vão auxiliar no entendimento geral. Música Gandalf realmente morreu e foi transformado. Não há, naturalmente, termos modernos precisos para dizer o que ele era. Arriscaria dizer que ele era um anjo encarnado. Com encarnado, quero dizer que os magos foram incorporados em corpos físicos capazes de sentir dor e cansaço, de afligir o espírito com medo físico e de serem mortos. Gandalf estava se entregando à autoridade que decretara as regras e abrindo mão da esperança pessoal de sucesso. Não há dúvidas a partir desses trechos da carta de Tolkien que Gandalf morreu, mas nós precisamos saber quem o trouxe de volta e com que intuito. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve aqui no botão vermelho, e já clica logo aqui no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, você vai ajudar a dar mais relevância ao nosso canal aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o Felipe Moraes e para a Rafaela David. Tolkien teve que lidar com alguns comentários que o acusavam de ter feito uma trapaça ao trazer Gandalf de volta para a história. O próprio George R. R. Martin, o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, afirmou que foi um erro de Tolkien ter trazido Gandalf de volta. Mas o fato é que o retorno de Gandalf foi necessário para aquele ponto da história. Vamos pegar o caso de Aragorn, que até então estava numa cruzada para recuperar seus amigos Merry e Pippin. Aragorn era um homem de palavra, então se ele tinha se disposto a ir salvar os hobbits, ele ia buscar esse objetivo até o final. Só que se ele realmente tivesse ido por essa direção, possivelmente ele teria se desviado do objetivo principal. Foi aí que entrou Gandalf, e se reencontrando com os três caçadores, Aragorn, Legolas e Gimli os fez tomar a direção de Rohan ao invés de Isengard, para onde eles provavelmente teriam ido. O aconselhamento de Gandalf nesse caso fez toda a diferença, pois em Rohan eles foram ter com o Rei Theoden, eles lutaram no Abismo de Helm, e Aragorn pegou o caminho das Sendas dos Mortos. Isso foi crucial para a vitória nos Campos de Pelennor. Os Valar consideravam que a sua influência direta nos assuntos dos Filhos de Ilúvater causou problemas demais na Primeira Era. Por isso, eles decidiram enviar os Hysteri, ou Magos, para auxiliar os povos da Terra-média na resistência contra Sauron. Nesse auxílio, justamente para evitar os erros do passado, eles fizeram com que os Magos se apresentassem em formas físicas limitadas. E eles deveriam agir por meio de treinamento, aconselhamento, incitação, e não simplesmente fazer o trabalho dos Filhos de Ilúvater. Música Nós temos uma playlist aqui no TT só sobre os Hysteri. Portanto, cliquem na aba Playlists e procurem lá a playlist sobre os Magos. Dos 5 Magos que chegaram ao noroeste da Terra-média, somente Gandalf passou totalmente nos testes, pelo menos no plano moral, já que ele cometeu alguns erros de julgamento. Quando ele defende seus companheiros na ponte de Khazad-dûm, ele realiza um verdadeiro sacrifício. Esse sacrifício até poderia ser considerado menor do que aquele feito por um homem ou um hobbit. Afinal de contas, Gandalf tinha um poder interior muito maior do que o deles. Porém, em outro sentido, o sacrifício foi muito maior, pois representou uma humilhação e abnegação de si próprio em conformidade com aquilo que Tolkien chamou de As Regras. Música Já naquele ponto em Moria, Gandalf sabia que ele era o único capaz de conduzir a resistência contra Sauron com sucesso, e mesmo assim a sua missão foi vã. Ele então se entregou à própria autoridade que criou as Regras, e assim abriu mão de sua esperança pessoal de sucesso. O próprio Tolkien explica que essa atitude era esperada por Eru, em compensação a Saruman. Quando o Mago Branco decaiu, ficou claro que a missão dos Magos havia falhado. A crise ficara grave demais e era necessário um aumento de poder. Portanto, Gandalf se entregou em sacrifício, foi aceito, aprimorado e retornou. Agora ele era maior em poder e sabedoria. Música Música Ele continuaria sendo abrigado a ocultar seu poder e ensinar ao invés de forçar ou dominar vontades. Mas onde os poderes do inimigo fossem grandes demais, ele poderia atuar mais incisivamente. A resistência humana organizada pelo próprio Gandalf foi tão grande que em nenhum momento foi necessário para que houvesse um combate entre Gandalf e Sauron. Tolkien explicou que se antes o plano de ajuda era dos Valar, isto é, de enviar os Magos para a Terra-média, agora esse mesmo plano tinha sido assumido pela autoridade, ou seja, Ilúvatar, que ampliou o plano quando este falhou. Portanto, ao morrer, Gandalf saiu do pensamento e do tempo e foi ter com o próprio Eru. Depois de sua morte, há apenas uma única ocasião em que a ajuda de Gandalf é essencial para a trama principal. É quando Frodo está em Amonhen. Naquele momento, Frodo tem uma visão de toda a Terra-média, e quando ele olha para Baradur, Sauron o pressente e busca por ele. Somente quando Gandalf intervém, Frodo retira o Anel do Dedo e se livra naquele momento da busca de Sauron. Depois disso, Gandalf não interfere mais na trama principal, ou seja, na missão de Frodo e Sam para irem até a Montanha da Perdição para destruir o Anel. Mas Gandalf, com seu poder aumentado, passa a ser uma espécie de garantidor do que sobraria na Terra-média após a destruição do Anel. Vamos raciocinar. Gandalf não interveio mais na missão de Frodo e Sam. Isso quer dizer que eles teriam completado a sua missão independentemente de qualquer coisa que Gandalf fizesse. E, de fato, foi isso que aconteceu. No entanto, se Gandalf não tivesse atuado de várias outras formas, ainda que o Anel fosse destruído e Sauron derrotado, poderia não ter sobrado mais nada na Terra-média depois da guerra. A vitória teria sido inócua. Gandalf ajudou Theoden e restaurou os Rohirrim a tempo de destruírem os exércitos de Saruman. Se isso não tivesse acontecido, os Rohirrim teriam sido subjugados por Isengard e não haveria esperança para Minas Tirith. Aragorn não teria pego o caminho das Sendas dos Mortos, alcançado Erech e depois expulsado os Corsários, vindo a reforçar a resistência de Minas Tirith. Os Rohirrim não teriam quebrado o cerco à capital de Gondor. A missão de Gandalf após seu retorno não é confrontar Sauron ou assegurar que a missão de Frodo fosse bem sucedida. A missão de Gandalf passou a ser que houvesse gente salva após a guerra. Por isso Gandalf retorna, para restaurar a esperança dos Homens. Para os Elfos não havia mais esperança. Eles deviam navegar para o Oeste ou então desvanecer na Terra-média. Pode-se perguntar por que a missão de Gandalf não tinha mais a ver com a missão de Frodo. Na verdade, Frodo já estava sendo auxiliado, mas pela própria Autoridade Superior. O próprio Gandalf fala isso para Frodo. Por trás disso, havia algo mais em ação, além de qualquer desígnio de quem fez o Anel. Não posso dizer de modo mais direto. Bilbo estava designado a encontrar o Anel, e não por quem o fez. Nesse caso, você também estava designado a possuí-lo, e este pode ser um pensamento encorajador. A tarefa original de Gandalf era inspirar os Elfos e Homens em sua resistência. Sua morte providenciou os meios para uma reconfiguração de seu caminho. Sua própria jornada nunca foi para chegar até Mordor. Ele tinha sido enviado à Terra-média para auxiliar os inimigos de Sauron, mas não ajudá-los diretamente a derrotá-lo. O plano ou a função de Gandalf era salvar a Terra-média, e não apenas derrotar Sauron. Ali, no Celebdil, havia uma janela solitária sobre a neve. E diante dela se deitava um espaço estreito, um ninho vertiginoso sobre as névoas do mundo. Lá, o sol brilhava violentamente, mas tudo embaixo estava envolvido por nuvens. Ele saltou para fora e, no momento em que o alcançava, explodiu em chamas novas. Ninguém estava lá para ver, ou talvez, em eras posteriores, alguém ainda cantasse sobre a Batalha do Pico. De repente, Gandalf riu. Mas o que diriam nas canções? Aqueles que olharam para cima de um ponto distante pensaram que a montanha estava coberta pela tempestade. Ouviram trovões e relâmpagos, diziam eles, atingiam Celebdil e ricocheteavam em línguas de fogo. Isso não é o bastante? Uma grande fumaça se ergueu à nossa volta. O gelo caiu como chuva. Joguei o inimigo para baixo e ele caiu e quebrou a encosta da montanha no ponto em que a atingiu ao ser destruído. Depois, a escuridão me dominou. E eu me perdi do pensamento e do tempo. E vaguei muito por estradas que não vou contar. Estava nu quando fui enviado de volta. Por um tempo curto, até que minha tarefa estivesse cumprida. E nu, jazi sobre o topo da montanha. A torre atrás dela estava desfeita em poeira. A janela já não existia mais. A escada arruinada estava destruída por rochas quebradas e queimadas. Eu estava sozinho, esquecido, sem possibilidades de escapar, sobre o duro chifre do mundo. Fiquei ali deitado, olhando para cima, enquanto as estrelas rodavam e cada dia era longo como uma era na vida da terra. Chegavam aos meus ouvidos os rumores longínquos de todas as terras. O nascimento e a morte, o canto e o choro, e o gemido lento e eterno da rocha sobrecarregada. Então, finalmente, Guairir, o senhor do vento, me encontrou novamente e me carregou para longe. Meu destino é sempre ser uma carga para você, amigo das horas difíceis, disse eu. Você foi uma carga, respondeu ele. Mas não é agora. Está leve como a pluma de um cisne em minhas garras. O sol brilha através de seu corpo. Na realidade, acho que não precisa mais de mim. Se o deixasse cair, você flutuaria no vento. Não me deixe cair, disse eu ofegante, pois senti a vida em mim outra vez. Leve-me a Lothlorien. Foram exatamente essas as ordens da senhora Galadriel que me enviou para procurá-lo, respondeu ele. Foi assim que cheguei a Karas Galadon e soube que vocês tinham partido havia pouco. Permaneci lá, no tempo sem idade daquela terra onde os dias trazem cura e não ruína. Encontrei a cura e fui vestido de branco. Dei conselhos e recebi conselhos. De lá, vim por estradas estranhas e trago mensagens a alguns de vocês. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos que Gandalf realmente morreu e foi trazido de volta por Erol e Lúvatar. Isso fez parte de uma mudança inicial do plano dos Valar, já que eles falharam com a missão dos Hysteri. Gandalf foi responsável por posturar os acontecimentos que acabaram salvando os povos livres no decorrer da Guerra do Anel. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão contribuindo para incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao nosso timaço de padrinhos foram os nossos amigos Juliano Guedes de Oliveira e a Adriana Serrano. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem não curtiu ainda deixa aqui seu like, quem esqueceu de se inscrever se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! O vídeo de hoje vai para o Ra... O vídeo de hoje vai para o Ra... O vídeo de hoje vai para o Fel... Pois em... Pois em Rohan... Pois em Rohan... Pois em Rohan eles foram ter com o rei Teoden... 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 Nesse auxílio, justamente para evitar os erros do passado, eles fizeram com que os magos se apresentassem em formas físicas limitadas. E aí Não seitan, mas é só adaptar... Legenda Adriana Zanotto